Bom dia, bom dia, meus amores! Boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que vocês estiverem me vendo aqui. Sejam todos bem-vindos ao Ateliê Lore em Crochê! Isso mesmo, meus amores! De início no vídeo, já peço pra você, não é inscrito? Se inscreva, deixa o seu joinha e se puder ripar, ripou bastante, gente! E bora começar esse vídeo toda empolgada, toda animada, porque graças a Deus tá dando tudo certo, gente! Vamos lá um pouquinho, falar um pouquinho antes de começar a mostrar aqui pra vocês. Eu sei que tem gente que não gosta muito da gente falar essas coisas assim, mas eu tô num plano alimentar um pouco mais rígido e tá dando super certo, gente! Eu não tô nem acreditando no resultado de cara que tá dando e não é fácil. E uma das coisas que tá me ajudando muito é o exercício, tá, gente? Então, se vocês puderem se exercitar, tomar bastante água é ótimo, tá? Uma das coisas que as pessoas me perguntam bastante... Lorena, você não sente dor ao crochetar? Você crocheta muito? O que que você faz? Gente, uma das coisas que eu vejo e que... Deixa eu ver se tá gravando mesmo, né, gente? Tá. Uma das coisas que eu vejo muito é a postura. A gente erra muito na postura, porque a gente tá crochetando reta, de repente a gente já tá olhando pra baixo, gente. Então, a gente tem que cuidar muito. Eu crochetava na parte da manhã aqui no meu ateliê e na parte da tarde no meu quarto, que é mais fresco, né? Só que lá eu não tinha postura nenhuma, porque eu crochetava ou no sofá ou na cama. E tava sentindo muitas dores no ombro, no pescoço. E a partir do momento que eu falei, não, vou crochetar só no meu ateliê, né? Fez aquele friozinho, como o ateliê é um pouco mais quente, então tava bem legal. Mas agora eu tô crochetando só aqui, mesmo se fizer calor de 50 milhões de graus, eu vou crochetar só aqui, porque eu percebi que além de ser mais produtiva, eu consigo interagir mais no Instagram também, porque aqui já tá o cenário tudo pronto, né? Tudo bonitinho. E a minha postura melhorou bastante, vocês sabem que eu crocheto naquela cadeira gamer. Mas, gente, vocês têm que crochetar num lugar que vocês se sentem bem, tá? Ah, e eu não tenho um ateliê, como é que eu faço? Gente, vocês podem montar o ateliê de vocês num cantinho da sala, num cantinho da copa, num cantinho do quarto. Peguem uma cadeira que vocês vão ter uma postura melhor. Coloquem uma almofada pra sentar, porque vou falar pra vocês, dói a bunda. Então, assim, tentem melhorar. Vocês vão ver que a qualidade do seu crochetar vai melhorar bastante. E o exercício complementa tudo, gente. Procure exercício aí no YouTube. Tem exercício que a gente faz em casa, maravilhoso, gente. Isso ajuda muito a mente da gente, porque a gente trabalha com crochê, a gente tá ali crochetando, e a gente tá no silêncio, né? E a cabeça da gente vai a mil, então a gente pensa um monte de coisa. E quando a gente tá fazendo exercício, gente, uma coisa que eu reparei é que o foco é total no exercício. Eu vou passar uma coisa pra vocês que é bem séria. Algumas pessoas, ah, mas é demais, ah, que não sei o que lá. Quando eu tô fazendo exercício, gente, eu sou eu. Eu, Lorena, Lorena, eu. Eu não sou Lorena mãe, eu não sou Lorena esposa, eu não sou Lorena dona de casa, eu não sou Lorena crocheteira. Eu sou somente eu, eu penso só no exercício, eu penso em progredir, tá ficando bom, não vou aprender, vou melhorar. Então, isso me ajudou muito, porque a gente que trabalha, principalmente, trabalha em casa, gente. O serviço nunca sai da gente. Então, você tirando esse tempinho pra você, seja meia hora, 20 minutos, gente, ajuda muito. Eu tenho certeza que a qualidade de vida de vocês vai melhorar. Chame os parceiros de vocês, chame os filhos de vocês, façam uma caminhadinha. Procure sempre melhorar isso, que eu tenho certeza que vai ajudar muito. Agora sim, vamos passar sobre o jogo, gente, que eu tenho certeza que é isso que vocês querem saber. Hoje, o jogo de banheiro é o sucesso de vendas, que voltou com tudo. Isso mesmo, meus amores, eu tô muito feliz, porque realmente tá ficando lindo demais da conta. Não é uma combinação nossa, que combinação diferente. É o nosso degradê básico, que faz sucesso, principalmente nesses tons de amarelo, que fica muito lindo e chama bastante atenção. O amarelo, ele é uma cor mais clara. Então, assim, ah, as pessoas não gostam muito de tapetes mais claros. Mas o amarelo, gente, segredo, viu? O amarelo chama bastante atenção, viu? Chama muita atenção mesmo. Tanto que a maioria dos meus rios, tantos vídeos aqui pro YouTube, postagem que eu faço, o jogo ou a peça no amarelo, ela tem mais visualização, gente. Porque realmente chama muita atenção. Eu falei esses dias no grupo dos membros. E, aliás, já vamos fazer uma indicação de uma membra? Hoje, a membra maravilhosa que eu vou indicar é Ateliê Belo Crochê Cláudia Melo. Isso mesmo. A foto do canal dela vai estar aqui na descrição. A foto do canal dela vai estar aqui no vídeo. Vocês já estão vendo. E na descrição é o primeiro arroba. É o da minha membra. É só você apertar, vai ser direcionado pro canal dela. Se inscreva, deixa o joinha. E, se puder, comente nos vídeos. Isso ajuda bastante, gente. E a gente ajudar o próximo, né? Isso não faz mal pra ninguém. E, lógico, vamos falar a palavra-chave dessa sexta-feira? Então, vamos perguntar pra Domingas? Domingas, qual que é a palavra-chave de hoje? Lorem, a palavra-chave de hoje é balança. Isso mesmo, meus amores. Anotado aí. Produção, sucesso de vendas, barra e a palavrinha-chave aí. Hoje é o nosso jogo de banheiro sucesso de vendas. Com a base de florzinha. Porque no amarelo eu não tinha nenhuma base com square. Mas, como já estava pronta, eu estou utilizando. Vou passar pra vocês. Eu utilizei aqui o cru da Soberano, numeração 6. Também trabalhei aqui com o amarelo BB da Eco Brasil, que eu vou falar pra vocês. É simplesmente maravilhoso. Olha essa cor. Apesar da iluminação aqui, tá um pouco... Ah, essa cor mesmo. Tá linda, viu, gente? E aqui também trabalhei com o amarelo Canário da Cadore, que é simplesmente maravilhoso também. Todos esses materiais são o fio 6 e eu trabalhei aqui com a minha agulha Círculo Soft 3,5, tá bom? Com essa agulha, meu ponto deu uma apertada. Eu só não trabalho com ela, gente, na produção que eu faço com o peludinho. Porque o peludinho eu preciso que abra um pouquinho mais o ponto pra me facilitar na contagem e na reprodução da peça. Então, eu uso a 3,75. Mas aqui no restante, tudo essa daqui, porque eu tô amando. E, aliás, já quero uma de cada cor, viu, gente? Tem a coleção da Círculo. E, lógico, esses materiais vocês encontram na Rose Artes Aviamento, que é uma loja de total confiança. E com o link que tá na descrição, tem desconto, gente. Então, aproveita. E aqui também coloquei uma etiqueta. Coloquei a etiqueta escrito Amor, que é lá do J.A. Etiquetas, que é a etiqueta de qualidade com um preço maravilhoso. E prestem bem atenção, gente. Telefone na descrição do J.A. Etiquetas, mas se você entrar lá no meu Instagram, no Rios Fixado, e fazer igual eu falei no vídeo, que é me seguir, seguir J.A. Etiquetas e marcar três pessoas no comentário. Pode ser quantos comentários você quiser. Assim que o J.A. Etiquetas completar 10 mil seguidores no Instagram, vai ser sorteado uma caixinha com 200 etiquetas, e etiquetas assim, escrito Feito Amor, Feita a Mão, Amor, Carinho, né? Sucesso. Várias palavrinhas lá maravilhosas. Então, vamos abrir aqui o nosso jogo. Vou começar por essa peça de cá. Vou abrir daquele jeito maravilhoso que vocês amam, tacando a peça aqui e ajeitando, porque ela estava dobradinha aqui. E olha que maravilhoso. Esse jogo, gente, é o jogo de banheiro sucesso de vendas, com a base de florzinha. E para o meu tapete, nessa medida, eu usei a minha base de florzinha com sete florzinhas. E esse amarelo, como deu pra perceber, é um barbante liso, certo? E aí, ele é o barbante amarelo canário da Barroco. Sabe quando você compra alguns barbantes que falam assim, ah, vou fazer tal coisa e não faz nada? Pois é, eu uso todos eles aí pra fazer as minhas bases, gente. Isso acontece muito. Utilizei aqui também o verde gramado. Fiz quatro carreiras. É o degradê de três. Quatro carreiras no cru, quatro carreiras no amarelo bebê. Finalizei aqui no amarelo canário. A minha peça ficou medindo 70 de comprimento por 50 de largura, pesando. Gente, olha isso aqui. 304 gramas. É um absurdo dia econômico, gente. Não pesei parte por parte dessa peça, porque eu já tinha pesado na outra, né? Então, eu já sei. Por mais que a minha base não mude um pouco, eu continuo tendo ali quase a mesma quantidade aqui, tá? A minha redinha é uma redinha super simples, convencional. É a redinha que eu gosto, que eu me adaptei a estar utilizando, tá? E na minha tampa do vaso... Ah, aqui eu pus pérola também. Pus uma pérola douradinha pra combinar com a minha etiqueta. Que, aliás, eu uso a pérola número seis. E eu vou contar pra vocês. Eu tenho um link aqui na minha descrição, que é da minha coleção da Shopping. Nesse link, temos aí essas pérolas que eu comprei na Shopping. As meninas hoje no Instagram me marcaram ali e me mandaram também que compraram essas pérolas. E que realmente são pérolas lindas e de qualidade. E o preço maravilhoso. E eu já quero comprar mais. Então, nesse link, que é da minha coleção da Shopping, que está aqui na descrição. Vocês encontram, além de pérola, agulha, tripé. Muitas pessoas são curiosas com os tripé que eu utilizo. É só você dar uma olhadinha aí. Qualquer dúvida, é só me chamar, tá bom, gente? Eu sempre respondo comentários no Instagram, se quiser me chamar. No WhatsApp, meu telefone sempre está aqui na descrição também, para as vendas. Mas se tiver alguma dúvida que eu posso estar ajudando, gente, eu estou sempre respondendo. Às vezes demora um pouquinho, mas nunca passa de dois dias. Estou sempre conversando com vocês, sempre respondendo. A minha tampa do vaso aqui, ela mediu 63 de comprimento por 50 de largura. E pesou 303 gramas. Maravilhosa, gente. Já estou doidinha para tirar a foto no meu banheiro. Confesso que ainda não tirei. Vou deixar chegar amanhã, porque aí eu já juntei três jogos de banheiro. Já junto e tiro as três fotos dos jogos de banheiro. Já produzo os meus conteúdos. Aqui é o meu tapete menor. Ah, gente, eu não falei. Na tampa do vaso e no meu tapete menor, a minha base de florzinha é com cinco florzinhas, tá bom? E aqui também, ele ficou 63 de comprimento por 50 de largura. Pesando 273 gramas. Tapetinho maravilhoso, gente. Eu amo produzir esse tapete numa espiral. Vou colocando as peças aqui e conversando com vocês. É igual eu já falei pra vocês. Quando vocês se aprimoram numa peça, faz essa peça bastante vezes, o que acontece? Vocês vão pegando praticidade em estar fazendo essa peça, gente. Eu gosto do espiral. Mas vai você, ah, eu gosto do prático. Ah, eu gosto do Vanessa. Ah, eu gosto... Gente, reproduzam essa peça. Sabe o que vai acontecer? Quando vocês conseguem fazer uma peça várias vezes, reproduzir ela várias vezes, além da praticidade que vocês têm, vocês terão mais peças para venda. E vocês sabem, né? Final do ano. Tá chegando. Tá batendo na porta. Já tá assim, de engobel, de engobel. Então, bora aí. Tá produzindo. Ai, Lorena, eu só faço encomenda. Tenta produzir uma pecinha de pronta entrega aí no meio, utilizando esses barbantes que sobraram da sua encomenda, né? Final do ano vende bastante jogos, gente. Eu vou focar, vou ser sincera pra vocês, já vou contar um segredinho. Eu vou focar em jogos de passadeira e no peludinho, gente, que não para aqui. É fazer e vender, graças a Deus. Então, eu vou focar nessas duas peças, que eu vou ter um ganho, um retorno maior, gente. Isso mesmo. Na minha cabeça, gente, Lorena, em agosto, na minha cabeça, é conseguir até ter jogos de passadeira pra revenda. Não vou confirmar esse assunto com vocês. Não vou confirmar essa fofoca. Porque eu não sei se eu vou dar conta. Mas eu estou me programando. Isso mesmo, gente. Se programem. Vai pegar encomenda? Pegue e coloque data. Coloque data nas suas encomendas. Coloque data na sua pronta entrega. Não é porque é uma pronta entrega que ela não vai... Se você não tem prazo, lógico que você tem prazo. Façam as cores que vocês mais têm saída aí. Porque eu não posso falar aqui pra vocês. Ah, foca no vermelho. Gente, cada lugar, cada região tem as suas cores que mais saem. Aqui, rosa, pra mim, é espetacular. É excepcional. Então, assim, antigamente era marrom. Então, assim, viu a diferença? Então, assim, é de época. É de cliente. Final do ano, a gente tem muita cliente nova. Então, procurem aí, né? Ter um bom atendimento. Qualidade no atendimento. Não falo pra vocês. Ah, eu tenho que fazer um curso pra me atender esse cliente. Não, gente. Educação. Educação, respeito. É maravilhoso. E, lógico, né, gente? Igual eu passei no vídeo anterior. Também não deixasse fazer o seis de besta, não. Porque, nossa senhora, tempo é dinheiro. E isso é verdade, sim. Então, o que eu tenho a dizer pra vocês é isso. Meu jogo de banheiro, sucesso de vendas, com base de florzinha. Ficou pesando 877 gramas. E o valor de venda dele é de 100 reais. Isso mesmo. Eu vendo esses jogos de banheiro a 100 reais. Todo trabalhado no fio 6, tá bom? Que é o fio que eu mais me adaptei. Lorena, por quê? Você não trabalha no fio 8. Gente, eu não aguento, devido a minha produção ser muita, eu não aguento trabalhar no fio 8. Já fiz o teste, né? Trabalhar no fio 8, pra mim, é muito pesado. Mas o resultado com o fio 8, realmente, ele é maravilhoso, né, gente? A gente não pode falar mal do fio 8, mal. Então, é isso, meus amores. Espero ter ajudado vocês aí com essa combinação, que não é uma combinação nossa, que diferente. Mas, realmente, é uma combinação que chama atenção. É uma cor que chama muito a atenção, tá bom? Então, ó, um beijão pra vocês e tchau, tchau.